Música Eu peguei de derramar sobre vodosa a tua cura E de vossas infundir-se em silêncio glorificada E aí vem, coração que seja curto, dai-me de novo com o Espírito de Espírito Ó Senhor, não me afastai de vossa paz, nem confiei de mim o vosso Santo Espírito Eu irei de derramar sobre vodosa a tua cura E de vossas infundir-se em silêncio glorificada Dai-me de novo com alegria de ser salto e confirmai-me com o Espírito generoso E ensinarei o vosso caminho aos pecadores E para vós nos revoltarão mostrando os piados Eu irei de derramar sobre vós a cura E de vossas infundir-se em silêncio glorificada Pois não são de vós sagrado os sacrifícios Eu irei de derramar sobre vós a cura E de vossas infundir-se em silêncio glorificada E de vossas infundir-se em silêncio glorificada Eu irei de derramar sobre vós a cura E de vossas infundir-se em silêncio glorificada